E vamos até São Carlos agora, macro região integrada em tempo real. E aí na UPA da Vila Prado, polo de atendimento ao coronavírus, qual o cenário hoje, Murilo? Olá André, nós estamos aqui na UPA da Vila Prado, na cidade de São Carlos. Só lembrando que as UPAs e as UBSs da cidade é quem estão fazendo os atendimentos aqui das pessoas com sintomas, a síndrome gripal, crise respiratória. Neste momento, a UPA da Vila Prado, apenas seis pessoas na recepção, André, aguardando aqui por atendimento. Lembrando que também as UPAs atendem todos os tipos de doenças e não só os suspeitos aqui do novo coronavírus. Então as pessoas que estão aqui nesta recepção, algumas estão com dores estomacais, outras com dores de cabeça, e apenas uma apresenta aí uma síndrome gripal, André. Então a situação também, atualizando os moradores aqui da macro região, a situação de São Carlos é a seguinte. Os confirmados estão em 1.613, os recuperados em 1.286, e as mortes registradas por Covid-19 aqui em São Carlos é de 27, André. Mortes que, claro, a gente lamenta aqui sempre. Murilo, a Prefeitura, em parceria com hospitais da cidade, também a UFSCar, encerrou a última etapa para identificar o coronavírus na população, né? Exatamente, André. Foi uma bela iniciativa aqui da Prefeitura, junto com todos os hospitais, tanto os públicos quanto os particulares, e a UFSCar aqui de São Carlos realizar um mapeamento, né? Eles foram testando várias pessoas aqui na cidade de São Carlos. A estimativa, né? A expectativa, na verdade, era de testar 5 mil pessoas. O que nós temos de números fechados até o momento, que foi divulgado pela própria assessoria dos hospitais e da Prefeitura, é que mais de 3.500 pessoas aqui na cidade de São Carlos foram testadas, e apenas 30 testaram positivo para o novo coronavírus. Nos próximos dias, a Prefeitura, e junto com esses outros órgãos aqui, vão fazer uma reunião, vai, então, divulgar os números reais, o balanço fechado para o novo coronavírus aqui na cidade de São Carlos, dessas pessoas que foram aqui escolhidas aleatoriamente e testadas para fazer um mapeamento aqui na cidade de São Carlos e saber qual bairro, qual região da cidade de São Carlos é onde prevalece o maior número dos infectados, André. Murilo, no novo decreto, bares e restaurantes voltam a funcionar hoje no período noturno. Qual que é a expectativa dos comerciantes por aí? Rapidamente, por favor, Murilo. Bom, André, a expectativa dos comerciantes é claro que é positiva, né? Nós conversamos com alguns donos de restaurantes aqui na cidade de São Carlos e eles querem, sim, ter essa comodidade, né, para atender o pessoal aí, o público no período noturno. Então, a expectativa é muito grande para fazer girar a economia, principalmente neste horário após as seis horas da tarde, né, que os comerciantes vêm aí com um grande número para o atendimento, André. Tá certo. Murilo, muito obrigado por enquanto pelas suas informações. Até já.